Jesus querido, sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. Nós não fazemos nada, não realizamos nada, não alcançamos nada, porque sem Ti, ó Pai, sem Ti, nós não somos nada. O Senhor bem expressou isso lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B, onde o Senhor fala, porque sem mim nada podereis fazer. Então, ó Pai, nós dependemos de Ti. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Ó Pai, se não fosse o Senhor, nós não estávamos agora respirando. Não estávamos de pé, mas graças à Tua bondade, à Tua misericórdia, à Tua compaixão, nós estamos aqui, ó Pai, de pé. E nós somos agradecidos ao Senhor pela Tua misericórdia, a Tua compaixão. Ó Deus de amor e Deus de misericórdia. Deus de perdão. Perdão. Pai, vem aqui, ó Pai, nesse momento visitar cada vida. Cada pessoa, ó Pai, que com os joelhos dobrados estão diante de Ti. Outras estão deitadas. Outras sentadas. Outras em pé, ó Pai, caminhando. Mas estão aqui, ó Pai, diante de Ti. Cada uma de uma forma. Cada uma de uma maneira, ó Pai. Crendo em Ti, crendo em Teu manifestar, crendo, ó Pai, na manifestação do Tu poder sobre as Suas vidas. Então, vem agora agir, ó Pai, neste momento na vida de cada pessoa. Mudando a Sua realidade, ó Pai, que é uma realidade não tão agradável. Mudando a Sua situação, ó Pai. Vem, neste momento, o Espírito Santo de Deus. E faz, e realize, e concretize, e estabelece. Porque Tu és aquele que pode fazer, que pode agir, que pode realizar, que pode concretizar. Nós rogamos a Ti, neste momento, ó Pai, crendo e confiando nas Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Em nome de Jesus.